Olá, eu sou a Célia Ávila e hoje eu trago para vocês mais um tutorial de modelagem. Pessoal, então hoje eu trago para vocês uma modelagem top da Galáxias de uma saia evazer com bolso, mas essa modelagem é uma modelagem diferente, é um evazer diferente que nós não tínhamos feito aqui ainda no canal, ó, modelagem de primeira primeiríssima, então já merece já ir, ó, um joinha, já vai clicando aí no joinha e vai compartilhando esse vídeo aí para que mais pessoas possam aprender com a gente, hein? E se você está chegando no meu canal por esse vídeo, achou maravilhosa essa saia, aproveita e já clica aqui no botãozinho vermelho e se inscreva e vem fazer parte aqui da nossa turma. Gente, então vamos dar uma olhadinha aqui no modelo, né? Esse modelo, ele é um evazer com abutuamento na frente, tem esses dois bolsos chapados aí na frente, né? A parte das costas dela com a pence normal, com costura no meio das costas. Esse modelo eu fiz aí com botão, mas se você quiser, você pode fazer a parte da frente sem botão, colocando ou uma braguilha na frente, ou você pode simplesmente colocar um zíper no meio das costas, se você quiser dar uma variada, até fazer mais de uma, porque essa modelagem maravilhosa, a gente pode fazer mais de uma, né, meninas? Meninas e meninos! Para fazer essa saia, eu fiz ela no tamanho 40, eu gastei 1,60m de viscolinho. Além desse viscolinho, a gente pode usar linho, cambraia, tricoline, gabardine, pode usar o próprio jeans, vai ficar ótimo para esse modelo, a sarja jeans, um crepe Amanda, se você quiser fazer uma peça mais social, também vai ficar muito bonita. E essa saia, além de eu ensinar para vocês aqui agora, a modelagem, essa modelagem, ela também está disponível para compra no meu site, que é o celiavila.com barra loja. Eu deixei aqui na descrição desse vídeo o link do meu site para você efetuar a compra. Está disponível do tamanho 36 ao 56 para tecido plano e os moldes da minha loja, eles são enviados exclusivamente por e-mail. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, mas não deixa de curtir esse vídeo se você gostou e de compartilhar aí nos grupos de costura. O próximo vídeo vai ser com o passo a passo da costura, então, olha, ativa aí as notificações para não perder, tá bom? Vem cá comigo, vamos modelar essa saia maravilhosa, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, eu vou fazer aqui a interpretação do modelo. Então, toda a interpretação, a gente vai começar primeiro a partir de uma base e nessa base a gente cria, né, o modelo que vai fazer. É mais prático a gente trabalhar já com bases prontas, como eu sempre mostro para vocês aqui no canal. E eu vou trabalhar com esse kit de base aqui, tamanho 38, que é o meu kit de molde base industrial para tecido plano, que está disponível para compra lá no meu site, que é o celiavila.com barra loja. Eu já deixei aqui na descrição desse vídeo o link, se você quiser, né, adquirir o kit, trabalhar com modelagem industrial, é só acessar o meu site. Agora, aqui no canal também eu ensino a fazer essas bases, todas as bases sob medida. Vou deixar aparecendo aqui agora o link da playlist onde eu ensino a fazer todas as bases. A vantagem de você trabalhar a partir de bases é que você reduz aí em 20 a 30% o tempo que você gasta para interpretar o modelo. Então, com a base em mãos, eu vou pegar primeiro a base da frente e vou traçar uma linha reta e já vou traçar essa linha no comprimento que eu quero para a saia. Essa saia é uma saia midi, eu fiz ela com 65 cm para a minha altura, mas aí, para a pessoa mais alta, normalmente é 75 até 80 cm, tá? Então, você vai tirar da cintura até na metade da canela, um pouquinho mais para baixo. Isso vai depender do comprimento que você quer para a saia. Então, traça aqui a linha reta, coloca a base alinhada nessa linha e copia o contorno dela. Aqui a base da frente, ela vai com a pence de acordo com a pence da base da blusa, tá? Ela vai um pouquinho mais para cá. Você pode observar que ela não vem, olha, aqui está com 3 e aqui está com 4,5. Está trabalhando aqui com miniatura, né? Então, para essa interpretação de modelo que a gente vai fazer, nós vamos deslocar essa pence daqui um pouquinho mais para cá. Nós vamos colocar ela exatamente no meio do molde. Então, você vai pegar aqui e vai tirar a medida aqui do meio do molde e vai colocar 1,5 para cada lado, que é a medida da pence. E o comprimento da pence é o mesmo, né? 12 centímetros. É só pegar e fazer a pence novamente. Essa linha aqui do eixo da pence, vamos prolongar, olha, bem retinha até aqui no comprimento da saia. Então, deixa eu primeiro fechar aqui a barra da saia, né? Alinho o esquadro pela linha do meio, né? Já está definido o comprimento. Esquadra aqui também, né? Sempre esquadrando para que o molde fique reto. E já está prolongado aqui. Nós vamos ter essa parte da frente em dois panos. Esse aqui que é o meio, esse aqui que é o lado. Então, para fazer o modelo, a gente vai precisar fazer o seguinte. Eu vou pegar a régua e vou alinhar por esse lado aqui, olha, da pence, que é o lado do meio da frente. Dessa forma aqui, olha, alinha ele e vem riscando até tocar a barra. Esse lado aqui, que é a parte da lateral da pence no lado da saia, a mesma coisa. Pronto. A gente vai precisar separar essa parte aqui, que é o meio da frente, dessa parte aqui. Então, para não perder aqui o molde, a gente vai pegar e vai copiar com a carretilha essa parte do lado para outro papel. Vou pegar aqui o papel, vou colocar por baixo e vou pegar a carretilha e vou copiar, olha. Aqui... Aí, vou deixar reservado aqui esse lado da frente. Vamos terminar primeiro a parte do meio. Então, a parte do meio, é só a gente vir aqui e cortar. Quando a gente for montar essa saia, olha só, automaticamente ela era assim, né? Aí, ela já vai vir costurada aqui, olha, já vai criar aqui o evazê. Só que aqui, a gente não pode deixar ela reta, porque senão vai ficar formando bicos aqui na frente. A gente vai precisar fazer um arredondado aqui. Você vai fazer arredondado da seguinte forma, vai tirar a medida daqui da cintura até aqui. Vai pegar essa medida que você encontrou e vai colocar nessa linha de cá, olha. Daqui pra cá, aí você marca a mesma medida do meio da frente aqui. Aí, a gente pega aqui uma régua curva, régua de alfaiate, né? E faz aqui, ó, o arredondado. E elimina, né? Pra não ficar dando ponta na saia. Essa parte da frente, ela vai ser cortada uma vez na dobra do tecido. Aqui, na hora que eu fiz a modelagem, eu te dei a dica pra cortar essa parte do meio da frente na dobra do tecido. Fazendo assim, você ia ter que colocar um zíper no meio das costas, né? A gente tem essa opção. E também tem a opção de colocar abutuamento na frente, que foi do jeito que eu fiz. Então, pra colocar o abutuamento, a gente vai chegar do meio da frente pra cá, dois centímetros, dois centímetros. E vai ligar com uma reta. Desses dois centímetros pra frente, você vai colocar quatro centímetros. O arremate do transpasse é o dobro do transpasse. Então, se daqui foi dois, aqui vai ser quatro. Se você usar um transpasse de três, aqui vai ser seis, ok? Então, você vai marcar daqui agora pra cá, três. Daqui pra cá, três. Liga, liga, né? E vem aqui assim, ó, liga com a reta. Aí, o acabamento aqui, você pode vir aqui dando um overlock, né? Na hora que vai costurar. Ou você pode jogar aqui mais um centímetro pra dobrar, fazer aquela bainhazinha embutida, que fica mais caprichado esse acabamento. E os botões, né? Você vai marcar aqui, aqui no canal tem um vídeo ensinando a fazer a marcação das casinhas. Vou deixar o link aqui pra vocês. É... Saia muito aberta assim, cheia de botão. A gente vai dando um espaçamento de seis em seis. Pra cada botão, fica melhor. E não vai ficar abrindo. Agora, a parte do lado da frente, a gente vai fazer a seguinte alteração. Então, a parte do lado da frente, além desse tanto que ela veio pra cá, na parte que vai costurar lá do meio da frente... A gente vai precisar sair mais um pouquinho pra cá também. Então, eu vou pegar aqui a parte da frente, ó. Não sei se você lembra, essa aqui é a linha do meio da pence, que a gente veio traçando pra baixo, né? Então, essa linha do meio da frente até aqui, a gente vai pegar essa medida, tá? Porque aqui é a lateral da pence, né? Que a gente veio riscando. Então, eu vou pegar a linha que foi aqui do meio da frente até essa linha que eu fiquei... Risquei, né? Pra prolongar a lateral da pence, pra fazer o lado. E vou tirar essa medida. E vou pegar essa medida aqui, e vou jogar aqui na lateral. Vou prolongar a lateral nesse mesmo valor. E vou ligar, olha, numa linha reta até a altura do quadril. Pronto. Né? Essa parte mais curvadinha aqui do quadril até a cintura continua. Do quadril pra baixo, a gente vem e liga numa linha reta. Agora, a gente vai precisar colocar meio e lado nas mesmas alturas, né? Então, eu vou pegar aqui, olha, a parte da frente, eu vou colocar aqui bem certinho. Vou copiar. E também, aqui tem que ter a mesma altura, tá? Vem aqui e copio pra fazer o arredondado. Antes de fazer aqui o arredondado, mexer nessa barra, como a base, a saia aqui, ela tá numa linha reta, ela tá num ângulo reto, eu vou usá-la pra fazer a marcação do sentido do fio, tá? A gente precisa fazer a marcação do sentido do fio, porque as partes soltas, essa aqui a gente vai usar o meio da frente como sentido do fio. Mas essa aqui, precisa marcar no molde, né? Então, eu vou pegar aqui, olha, e o esquadro pela linha da barra, que ela já tá no ângulo reto. E vou colocar aqui, olha, essa é a linha do fio pra gente cortar o tecido. Agora, é só eu refazer aqui, olha, essa lateral. E pra cá também. Pronto, aqui eu já tenho feito a parte da frente da saia, né? O meio da frente vai ser cortado uma vez na dobra do tecido. E o lado da frente vai ser cortado um par. Então, nós vamos posicionar com o tecido dobrado, né? Pra cortar um par desse. E esse aqui uma vez na dobra do tecido. Vamos fazer agora o desenho do bolso. O bolso eu fiz da seguinte forma. Da cintura pra baixo, eu marquei aqui no recorte, né? 10 centímetros. Aqui no recorte da lateral, 13 centímetros da cintura pra baixo. Desse 10 pra cá, eu desci 19 centímetros. E daqui pra baixo, eu desci 17 centímetros. E liguei com a reta aqui. E aqui. Ele tem uma quedinha, tá? Aí, ele fica meio decidinho aqui, ó. Do meio pro lado. Aí, agora, vamos pegar a carretilha e vamos copiar esse contorno. Antes de separar, pega a régua, coloca aqui, ó. Na direção do fio, pra copiar pro bolso também. Porque a gente precisa colocar o bolso no fio do sentido também. No sentido do fio, aliás. Então, marca aqui, ó. Fecha. Aqui. Aí, você coloca que isso aqui é o lado. Coloca um Lzinho, um LD, pra dizer que é o lado. Uma setinha pra dizer que ele é colocado assim. Porque senão, na hora de costurar, a gente costuma se embananar um pouco, né? E aqui no molde, você deixa ele marcado aqui. Porque na hora que você for cortar, você faz essas marcações no tecido. Aí, fica super fácil de você montar esse bolso. Aí, o bolso vai deixar aqui, na hora de cortar, uns dois centímetros de costura. Aqui em cima, pra fazer a abertura do bolso. Aqui, aqui e aqui. Um centímetro. Que é o suficiente pra encaixar aqui. Então, a parte da frente tá pronta, né? Esse bolso, ele vai ser cortado um par. É um pra cá e um pra cá. A parte das costas também, ela é bem simples, né? Então, primeiro, você vai traçar uma linha reta. Vai pegar a base das costas, vai copiar o contorno dela. Pode copiar a pence na mesma posição, não tem problema. Vai pegar a parte da frente, vai conferir o comprimento, né? E deixar ela no mesmo comprimento da frente. E vai pegar também essa medida aqui, olha. Dessa linha traçada aqui, do meio até aqui. Pra gente poder jogar essa medida do meio das costas pra cá. E do lado das costas pra cá. Tá? Então, essa medida aqui, igual nós usamos pra fazer aqui a parte da lateral. Né? Então, essa mesma medida, a gente vai jogar no meio das costas e no lado das costas. Aí, eu venho aqui da altura do quadril até aqui, refaço a lateral. E já no meio das costas, eu venho desde a linha da cintura até aqui na barra. Pego aqui a parte da lateral da frente e coloco aqui. Acerto, né? Uma lateral, o comprimento pela outra. E aqui no meio das costas, pra ela não ficar dando ponta, eu vou subir um centímetro pra fazer o arredondado. Então, eu vou pegar agora a régua de alfaiate, né? A régua curva, vou traçar aqui a barra. Mesma coisa que faz na frente. Arredondei. Pego o esquadro, a linha aqui, olha. Pela linha da barra, que é retinha, né? Que tá esquadrada ainda. Traço essa linha aqui pra ser o fio. Né? Então, a gente vai ter que se guiar por essa linha aqui pra posicionar o molde sobre o fio do tecido. Prontinho. E a parte das costas, vamos recortar pra fazer o cos. A parte das costas, ela vai ser cortada um par. Vai ter costura no meio das costas, né? E aqui, unir com a frente. O cos, ele é um cos reto, bem simples de fazer. A gente vai traçar um retângulo, né? Sempre aqui, trabalhando com esquadro. Você vai pegar a cintura e divide por dois. Então, se a sua cintura é 70, 35. Aí, você vai, porque a gente traça o cos pela metade, pra colocar ele aqui, olha. No meio das costas. E aqui, vai ser a frente. Então, colocando no tecido dobrado, na hora que abrir, ele vai tá na medida da cintura. Então, aqui a gente faz ele com oito centímetros, pra na hora que dobrar, ele ficar com o cos de quatro centímetros. Do meio da frente, a gente vai sair pra cá dois centímetros, pra fazer o transpasso do botão, e vai ligar. Aí, na hora que for colocar o botão, ele fica aqui, olha, nessa posição, meio centímetro, pro lado de cá, a partir dessa linha aqui do meio da frente. Normalmente, a gente usa um botão de dois centímetros, né? Pra esse tipo de saia. E o cos, ele vai ser cortado uma vez na dobra do tecido. E uma vez na dobra da entretela. A gente precisa entretelar o cos também. Então, eu tenho aqui todas as partes do molde. Esse molde, ele fica bom pra tecidos, tipo um linho, uma... Então, aqui, tô com todas as partes do molde. Esse modelo, ele vai ficar bom em tecidos sarja jeans, em jeans, em gabardine, em uma sarja acetinada, em linho, em tricoline. Né? Esses tipos de tecido, você pode usar pra fazer esse modelo. E também, você vai gastar sempre duas alturas de tecido pra fazer. Tecidos com 1,40m. Por exemplo, o comprimento dessa saia ficou com, contando aqui com o cos, com 70cm. Então, eu vou precisar de 1,5m. Porque eu ainda tenho que jogar aqui costura, jogar vainha, né? Então, sempre você joga o dobro por causa desse vazio dele e consome mais tecido. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Dessa modelagem, uma modelagem diferente, que a gente ainda não tinha aprendido aqui no canal. Se você gostou, não deixa de compartilhar nas redes sociais. Conheça lá a minha loja de moldes. Esse molde, ele tá disponível pra compra também, do tamanho 36 ao 56, pra tecido plano. E tem vários outros modelos de saias, blusas, blazer, calça, bermuda, vestido. As bases também, né? Conheçam lá também a minha loja de moldes. Divulguem aqui o canal, tem muita gente querendo aprender a modelar e costurar. E nós estamos aqui pra isso, né? Pra ajudar o pessoal que quer aprender. Então, ativem aí as notificações pra não perder o vídeo da costura, tá bom? Um beijo pra vocês!